É um assunto importante, é uma coisa nova que a Assembleia faz discutir educação, mas ela não faz por menos. Aqui é uma casa do povo, não é? E aqui nós temos que trazer todos aqueles pleitos que a sociedade clama, que a sociedade quer que se discuta. E nós estamos trazendo aqui uma reforma importante que é o ensino fundamental, o ensino médio, a discussão da educação básica, não é? Então ela mudou muito, lá em 2016 foi editada uma medida provisória e em 2017 foi editada uma lei tratando sobre esse assunto. E esse assunto é um assunto extremamente relevante e que a sociedade precisa discutir, os mestres precisam se preparar para essa nova metodologia de ensino que vem aí, não é?